Contra mim um processo a quem delegue, sem eu ter condições de enfrentar Qualquer um que estivesse em meu lugar, com certeza estaria até entregue O exército do choro me persegue, a vilã do desgosto me namora Sofre igual a donzela Piondora, sem direito a lutar por liberdade Tem que ter muita força de vontade pra fazer o que eu fiz até agora Muito antes me vi ao minador, perguntei entre o choro e a tristeza Procurei a paz e a autodefesa e fiz a luz da viola ou refletor Aprendi que eu senti medo da dor e descobri o lugar que a crise mora E hoje o anjo me guia e me assessora pra que eu vença qualquer dificuldade Tem que ter muita força de vontade pra fazer o que eu fiz até agora Comecei a cantar muito novinho, pros amigos da luna do Simão Pra poder me dar bem na profissão, retirei muitas pedras do caminho Se eu contar minha história ao patrãozinho, tenho toda certeza que ele chora Se eu lembro o abismado de Janora, o poeta virou celebridade Tem que ter muita força de vontade pra fazer o que eu fiz até agora Há um longo dos anos descobri que a matéria da gente é muito frágil E que o corpo não é pra sempre ágil e que no jogo da vida eu só perdi E nessa louca pedragem eu percebi que a infância que eu tinha foi embora E que o Bradesco no tempo não penhora os encargos da dívida da idade Tem que ter muita força de vontade pra fazer o que eu fiz até agora Já sofri, já orei, já fiz reza Pra poder me livrar de alguns escombros Essa luz que carrego nos meus ombros Só Jesus é quem sabe o quanto pesa Tem colega que até me menospreza Mas também tem amigo que me adora Que o espírito do bem que incorpora A tendência é ter sempre honestidade Tem que ter muita força de vontade Pra fazer o que eu fiz até agora Valeu!